Olá pessoal seja bem-vindo aí o meu canal Cacá Pedeiro sempre o meu objetivo aí do meu canal é passar conhecimento aí para todos vocês hoje eu tô aqui para mostrar esse portão aí ó com um profissional pintor tá todo descascando o portão tá vendo agora porque aconteceu isso aí porque ele não a limpou não limpou o portão direito e o portão tá aí ó todo descascando essa rua aqui ó é uma rua que não é calçada ele chegou aí não a limpou o portão chegou e pintou o portão aí todo descascando aqui ó tá vendo ó saindo os bolos aí que saindo os bolos aí ó da tinta e é isso aí ó portão aí todo descascando já e é isso aí que eu deixei para você é sempre vocês fazer aí um serviço de qualidade bem feito porque é isso aí que leva o nome do profissional tá vendo e é isso aí ó fica aí todo mundo com Deus e até a próxima